Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje falaremos de um tema que foi muito pedido por vocês aqui no canal. Contaremos a história de um caminhoneiro aqui no Canadá. O que é preciso para ser um caminhoneiro? Como que funciona? Precisa de experiência? Não precisa de experiência? Como que funciona para tirar carteira? Calma que nós chamamos não uma pessoa, mas um casal que vai contar toda essa história para a gente. Então, vamos lá. Vamos chamar o Ailson e a Denise. Vamos até colocar o nome deles aqui na tela para vocês. Olá, pessoal! Tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui compartilhando um pouquinho da história de vocês neste vídeo. Olá, Lúcia! A gente que agradece pelo convite. Verdade. O agradecimento é nosso, para falar a verdade. Uma honra. Uma honra nossa estar falando com vocês. E a gente já está tentando fazer esse vídeo há algum tempo, né? Porque o schedule de vocês, o cronograma de vocês é bem puxado. E a história de vocês é um pouco diferente, né? Não é só o Ailson que sai viajando aí, mas vocês viajam juntos aqui pelo Canadá e Estados Unidos, né? Exatamente. A gente sempre mostrando aí, né? Aliás, a rotina nossa é tanto no Canadá, nos Estados Unidos, né? Então, estamos aí também. Então, perfeito. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que Canadá? Como que surgiu essa história de vir aqui para o Canadá? Conta para a gente. Olha, essa história, para falar a verdade, ela começou comigo aos 17 anos, 17 para 18 anos, né? Quando eu comecei a estudar inglês e tal. E aí, o meu sonho, na verdade, era ir para os Estados Unidos, né? No começo. Mas aí, quando eu comecei a estudar inglês, aí eu vi fotografias do Canadá, né? E aí, eu mudei o foco, né? Falei, nossa, achei o Canadá muito bonito e tal, né? E aí, então, começou desde lá. Só que aí, eu fui realizar esse sonho em 2015, a minha primeira vez, né? Quando eu vim para cá para fazer intercâmbio, né? E aí, nossa, aí me apaixonei de verdade. Eu estava aqui, morando, né? Pegando as culturas daqui e tudo, né? E aí, eu voltei, né? Para o Brasil, né? Naquele intercâmbio. E aí, eu tinha conhecido a minha esposa, né? A gente estava namorando na época, né? Eu me conheci na mesma empresa que eu, né? E a gente se conheceu para falar sobre intercâmbio. Exatamente, né? Você vê que a vida uniu vocês, né? A vida uniu vocês. Exatamente. Eu estava já com passagem contada, tudo fechado, tudo, para mim, em agosto, né? E aí, ela queria também, né? E fazer alguma coisa também, ir para fora do Brasil, né? E aí, uma pessoa apresentou a gente, olha, o Ayuso também vai para o Canadá, né? Vocês poderiam trocar ideia junto, né? Aí, trocamos ideia e tal. Só que aí, acabou que a gente acabou se conhecendo. Muitas ideias foram trocadas, né? É demais, né? É. Aí, vim para cá em 2015, voltamos, aí casamos lá, né? E aí, naquela ocasião, ela foi para a Irlanda, né? É, aí eu fui para a Irlanda. Quando eu voltei, a gente já estava decidido. Vamos sair do Brasil. Então, a gente tinha que decidir qual país? Irlanda ou Canadá. Isso. E aí, né? Pelo fato dela ter passado um tempo na Irlanda e eu ter passado um tempo no Canadá, a gente meio que cruzou as ideias, né? Cruzou a informação e tal de como seria. A gente achou que ia fazer. Então, acho que o Canadá seria melhor, né? O Canadá por formas de imigrar. E mais oportunidades, né? Apesar que a Irlanda também tem, mas o Canadá a gente viu muito mais formas de conseguir, né? Ficar legal aqui e crescer mais, né? Do que na Irlanda. Isso. Perfeito. Interessante. Eu ia até perguntar para vocês. Por que o Canadá ao invés da Irlanda? Mas pergunta já está respondida. Eu até ia perguntar para vocês. Como que surgiu a história de ser caminhoneiro? Você já era caminhoneiro no Brasil? Como que isso surgiu na vida de vocês? Não, não. Eu não era caminhoneiro no Brasil, né? Na verdade, eu era analista de logística no Brasil. Eu sempre lidava com caminhão, mas não dentro do caminhão. Eu trabalhava no galpão, né? E aí eu via os caminhões, mas eu não fazia nada com caminhão. E nunca tive a vontade de dirigir caminhão no Brasil. E aí aqui no Canadá, quando a gente chegou aqui, meio que despertou essa vontade, né? De ser caminhoneiro aqui, né? Eu estava numa busca, quando a gente veio em 2017, a gente estava numa busca de... A gente queria ficar no Canadá, não queria fazer college, porque o college era muito caro. E a gente queria achar alguma forma de ficar no Canadá sem gastar tanto. E aí, nesse meio tempo, eu ficava fuçando na internet e joguei lá num grupo de brasileiros do Canadá, né? Se alguém imigrou de alguma forma para o Canadá sem college. E daí um rapaz me chamou e falou assim, olha, eu virei caminhoneiro em PIAI há muitos anos atrás. Fala para o seu esposo tirar a carta de caminhão. E aí eu falei para ele. É, aí que a história de caminhão começou, né? Isso daí, né? E a gente pesquisou também como seria para emigrar com caminhão, né? Que era um dos caminhos mais fáceis, né? E aí eu já juntei o útil ao agradável. Aí eu fui lá, né? Tirei a carta. E aí foi aí que deu aquela meia... Como que eu posso dizer? Esqueci o nome da palavra. A gente ficou meio não querendo ir para Nova Escócia, ou aliás, para o Atlântico, porque ele era muito frio e tal, né? E ele deu essa ideia, olha, tira a carta de Toronto e vai lá para o Atlântico, né? E a gente ficou meio receoso. Ah, mas lá é muito frio e tal, né? Então a gente só tirou a carta, né? E ficou com a carta guardada ali. Não deixou mais caminhão. Achando que ia conseguir, desculpa. Achando que ia conseguir uma oferta de trabalho lá em Ontário. Isso, né? Eu até ia perguntar para vocês, porque eu acho que essa é a dúvida de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Como que foi essa questão de tirar a carteira? Porque você veio para cá como turista, né? Para conseguir tirar a carta. Como que foi essa experiência para você? Que eu acredito que tem muita gente que também tem esse planejamento, só que ela não sabe por onde começar. Como é que eu vou tirar a carteira? Como turista? Como que isso funciona? Você foi para o Ontário? Como que você fez? Fez aula prática? Você já tinha experiência de direção ou não? Como que foi isso para você? É, tá. E uma informação importante, né? No resto do Canadá, você não consegue tirar a carteira de caminhão, né? Com o visto de turismo. Por exemplo, aqui no Atlântico, você não consegue nem abrir conta em banco, né? Se você não tiver o work permit, né? O visto de turismo e tal. E lá em Toronto, né? Você consegue. E aí foi isso aí. A gente... Quando eu cheguei, eu já tirei a carta de carro, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a carta de carro, né? Ir lá no consulado, né? Pegar lá o Drive Record do Brasil. Depois fazer o Drive Test, né? O teste lá escrito, né? Aí fui lá, marquei meu exame para fazer a carta de carro, né? O road test normal, né? Passei e tal. E aí, sim, já estava com a minha carta pronta, né? Aí, sim, eu dei a entrada na carta de caminhão. E não tem nenhum problema, mesmo com o visto de turismo, só apresentar o passaporte lá, né? E a carta. E a carta. É, o passaporte e a carta. E aí, está tranquilo. Você consegue tirar a carta. E quanto tempo demorou todo esse processo? Olha, há uns quatro meses, por aí. Ainda porque... Eu aproveito a primeira oportunidade de chegar aqui, entendeu? Posso te falar uma coisa? Eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Quando eu fiz... Eu acho que isso acontece com boa parte das pessoas, né? Quando o processo para você tirar a carteira de motorista é normal para todos, né? Faz lá o teste teórico, depois você vai lá, faz o teste prático. No teste teórico, pelo menos aqui na província de Ontário, para quem está nos ouvindo, em muitos lugares, se você reprova, você consegue fazer imediatamente a sua nova tentativa. Basta você pagar uma taxa, na minha época foi, salvo engano, 16 dólares, e então você faz, é uma nova tentativa. Eu também. Na primeira vez, o teste teórico, poxa, não deu certo. Assim, opa, cinco segundos depois, deixa eu fazer de novo. Porque as perguntas, elas são as mesmas. A ordem que vai ser invertida. Então, se você decora a pergunta que você errou, meu amigo, right away, ali você vai e passa. Então, já fica a dica aí para você, meu amigo, se ainda for assim, né? Vai lá, porque assim, eu a fiz dessa forma, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu saí de lá já com a aprovação do teste teórico, já marcando o roll test, assim como você fez, né? E eu consegui fazer tudo isso em um mês. Obviamente que na época não tinha filas para agendamento de roll test, como tem hoje, né? Então, eu consegui fazer tudo isso em um mês. Mas se a pessoa estiver preparada, quem sabe consegue até em menos tempo. Sim, sim. Eu reprovei na prática. Na prática? Ele tinha um caminhão, né? Então, eu creio aqui, você na teórica ou na prática, e ele no caminhão. Três experiências aí para você, gente. Para você ver que nem todo mundo vai passar pela mesma jornada. Como foi o teste do caminhão para você? Uma vez que você não era caminhoneiro no Brasil, como que foi isso para você? Então, no caminhão foi um pouco difícil, porque eu nunca tinha mexido caminhão, não sabia peça de caminhão, manutenção. E aí, eu tinha que saber disso e ainda ir em inglês, né? Porque o inglês, na época, também não era lá aquelas coisas, né? Em inglês, a gente acaba que... Com o tempo, a gente vai melhorando, né? Só que naquela época, o meu inglês não era bom... Não tão bom quanto a hoje, né? Não que hoje seja bom, mas está bem melhor. Mas, então, tinha essa questão do inglês, né? E eu tinha que memorizar peças do caminhão, saber qual que é o defeito, o que tem que fazer para corrigir, né? É o que eles falam, eu não precisava corrigir, eu não precisava ser o mecânico, mas eu tinha que saber o nome da peça, o defeito que dá e, normalmente, o que faz para corrigir, né? Então, foi bem difícil, né? A primeira vez que eu fui fazer o road test, eu não tinha pagado a carta à vista, né? Então, eu não consegui fazer o primeiro road test. Aí, voltei para casa e beleza. Remarquei, concluí. Aí, eu paguei a carta tudo certinho, né? Aí, eu marquei e aí, eles me reprovaram porque faltou um... Eu tinha que fazer uma inspeção no caminhão e aí, acabou que, naquela inspeção, né? Eu fui reprovado naquela inspeção tudo. Aí, eu falei, nossa, voltei para casa, né? Desiludido. Arrasado. Aí, cheguei em casa, né? Aí, comecei a ver vídeos no YouTube, nem em inglês, né? De inspeção no caminhão tudo. Aí, qualquer pedacinho de tempo que eu tinha, eu colocava lá no vídeo no YouTube e decorava, né? E aí, sim, né? Aí, um mês depois, marcaram o meu test, né? Aí, minha esposa falou assim, olha, se você não passar nesse test, você não entra em casa. Você vê a importância de uma esposa decidida. Aí, eu falei, eu não vou dormir para fora, não. Vai ser na base da pressão que esse menino vai conseguir. Aí, eu falei, graças a Deus, deu certo. A gente passou, né? E aí, com a carta em morte, eu fiquei bem feliz e tal, né? E aí, foi... Foi o processo da carta aí. É, eu acho até interessante, se quem está nos assistindo agora, não anotou essa dica, faço a gentileza aqui de repetir o que ele falou, é, assistam vídeos no YouTube sobre caminhão em inglês. vocabulário é tudo. Não apenas é para você tirar a carteira, mas para a vida, né? Inclusive, independentemente da sua área de trabalho. Assistam conteúdo, se envolvam com o inglês da sua área. Não é só o saber falar no dia a dia, né? Conversar com as pessoas. Mas ter um vocabulário específico também é muito importante, né? Isso, isso. É, é tudo em inglês, né? Ele falou essa questão, né? Que eu falei para ele que ele não entrava em casa, porque a primeira vez, ele estava estudando, só que ele não estava tão dedicado. Eu acho que qualquer plano para emigrar, qualquer coisa, você tem que ter uma dedicação ali, 100%. Você tem que estar dedicado àquilo, senão não dá certo. E a segunda vez, quando ele se dedicou realmente à carta, ele passou. Então, você vê, né? Dedicação é tudo, né? Dedicação é tudo. É um pouquinho diferente. Mas eu acho, por isso que eu até fiz questão de que vocês dois estivessem juntos, né? Que o plano, querendo ou não, é da família, né? É da família. Se um não apoia o outro, o caminho vai ser muito mais difícil. Então, ainda bem que ela te colocou essa pressão. Porque, às vezes, a gente realmente precisa daquela injeção de ânimo, né? Ver que uma pessoa, assim, poxa, a nossa família depende disso hoje, né? Da minha dedicação, do meu estudo do inglês. E graças a isso, a vocês dois, que hoje, vocês estão vivendo a realidade de vocês, né? Isso é muito importante. Mas, resumindo, você conseguiu a carta, e aí? Como é que foi essa questão? Porque você conseguiu a carta de Ontário. Isso. E hoje, você não está em Ontário. Então, como que foi? Essa transição para vocês? Então, logo que a gente conseguiu a carta, né? Como em Toronto era muito difícil, porque tem muita concorrência, que a gente já falou, né? Tem muita concorrência de... Tem muita gente que já tem work parent, tem canadense, né? Na jogada. Tem muita gente já tem facilidades lá em Toronto, né? Então, fica muito concorrido. Tem muita demanda, tem, mas é muito concorrido. E aí, a gente voltou para o Brasil, né? E aí, quando a gente estava lá no Brasil, a gente montou o negócio e tudo, e aí não deu certo por causa da pandemia, né? Quando a gente decidiu, eu falei, então vamos voltar para o Canadá, né? Porque já estou com a carta na manga, né? Literalmente, a carta. E aí, eu falei, agora como que a gente vai? Porque Toronto é difícil, né? E lá no Brasil, eu comecei a pesquisar sobre empresas aqui do Atlântico, né? Como o meu colega tinha falado, né? Tinha dado aquela dica aquela vez, então vamos procurar a empresa do Atlântico, né? E aí, conseguimos essa empresa aqui que deu a oportunidade, né? Lembra que eu não tinha experiência nenhuma com o caminhão, né? E aí, ela deu essa oportunidade, a oportunidade, inclusive. E aí, eu cheguei aqui, aqui realmente, você não faz nada sem ter uma permissão de trabalho, alguma coisa do tipo, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu fiz a entrevista e tal, lá na empresa também tem um teste que eles fazem no caminhão, se você passar, né? Para você estar apto para dirigir, né? Aí, eu passei tudo. Aí, eles me deram o LMA, né? Aplicaram para o meu LMA, né? Que é o Labor and Marketing Impact Assessment. E aí, nesse documento, eu fui lá na borda, né? Dos Estados Unidos, troquei para o Work Permit, né? Que é a permissão de trabalho. E aí, sim, depois disso daí, que eu consegui fazer a transferência da minha carta de Ontário para cá. Eu até vou frisar aqui para o pessoal. Então, o que acontece? Essa Labor and Marketing Impact Assessment é um documento do governo sinalizando que essa empresa está com dificuldade de encontrar canadenses para suprir a demanda da empresa. Então, é uma job offer qualificada. E isso que eles conseguiram fazer se chama flag polling. Então, é completamente legal porque eles tinham um visto de turista canadense e a partir do momento que ele vai na borda com os Estados Unidos fazer essa troca, ele consegue sair do visto de turista para o visto de trabalho. Lúcia, é fácil assim do jeito que ele está falando? É fácil assim do jeito que você está explicando? É óbvio que não, minha gente. É óbvio que não, né? Tem até um vídeo aqui no nosso canal explicando o título do vídeo, é Do visto de turista para o visto de trabalho. Então, assista esse vídeo também que você vai entender um pouquinho mais sobre essa questão. Mas sem a Labor Market Impact Assessment, o famoso LMIA, que a gente acaba falando muito aqui no canal, se você pesquisa sobre o Canadá, você vai ouvir, sem isso, você não consegue fazer o flag polling. Então, assim, tudo que eles estão explicando ali, obviamente que é um resumo de uma longa história até que eles conseguissem, de fato, conseguir o visto de trabalho. Isso, exatamente. E aqui, por incrível que pareça, aqui esse processo de LMIA, aqui é bem mais rápido. É bem mais rápido do que em Toronto, né? E a gente até tem uns conhecidos lá em Toronto que esse LMIA deles, a aprovação do Work Permit, tudo, demorou aí um pouco mais de seis meses, né? O meu LMIA saiu em oito dias. Olha! Bem rápido. Rápido. E aí, eu fui lá na board, eu troquei pelo meu Work Permit, né? Então, foi bem mais rápido. Aí, na semana seguinte, eu já estava começando a trabalhar já, entendeu? Então, já deixa eu te fazer uma pergunta, porque, como vocês sabem, eu faço viagens exploratórias pelo Canadá, já percorri aí por todas as províncias desse país, e muita gente conhecia, assim, dezenas e dezenas de pessoas que fizeram o mesmo caminho que vocês, obviamente, em várias outras áreas. E algumas dessas pessoas, eles tiveram dificuldade com o oficial de imigração na borda. Minha pergunta para vocês é, em algum momento, eles ofereceram alguma resistência em trocar o visto para vocês na borda, apesar de ser um processo completamente legal? Não. Teve uma questãozinha, até cortei ele, que quando ele chegou com a documentação, que o oficial te perguntou se você realmente tinha tirado a carta? Ah, sim, sim. Nesse tipo, nem foi uma... Como é que fala? Ela falou, é... Ele tem sido. Ele tem sido. Foi só um assunto. Ele garantia a forma, tipo assim, como eu tinha tirado a carta lá em Ontário e fui na border, aí ele perguntou, viu, você tirou essa carta aonde? Tirei em Toronto, né? Você tem aí o comprovante que você tirou essa carta, né? Aí eu tive que pegar no meu e-mail, né? A comprovação lá que eles dão o certificado que você tirou, né? Aí sim, eu peguei aquele certificado, apresentei para ele, né? E aí sim, ele falou, ah, não, obrigado por me apresentar e tal, né? E aí, isso continuou lá com o processo do work permit, né? Fora isso. Perfeito. E a Ana também, que ela também tirou, ela conseguiu o work permit dela seguindo na borda, né? Também não tem nenhum problema. Ninguém te maltratou, ninguém te mandou embora, ninguém falou que você não tinha direito, nada disso. Não. Perfeito. Não, é só para esclarecer. Porque tem muita gente é que falar, mas isso não é um processo legal. É sim, é um processo legal, se você pesquisar sobre isso, se chama flight bowling e é exatamente da forma como eles falaram. Contudo, algumas pessoas, há relatos sim, é que o oficial manda a pessoa embora. Manda a pessoa embora sem fazer a troca de status, enrola a pessoa, tem até pressão dos oficiais para ver se a pessoa não está mentindo. Então, assim, eu já ouvi vários relatos. Então, o que aconteceu com eles é o que, teoricamente, deveria acontecer. É, teoricamente. No dia que eu fui, tinha mais três pessoas que foram fazer o flight bowling. Então, também ocorreu, né? Eu acompanhei tudo normal, o processo, então, esse eu acho que é o normal da coisa, né? O uso das outras coisas de tratamento é o anormal. É. Exato. Perfeito. Então, deu tudo certo. Vocês receberam uma job offer, uma oferta de trabalho para vocês conseguirem, então, fazer essa troca de status com a Alemanha, né? E aí, como que foi trabalhar, começar o trabalho? Qual que é a província que vocês conseguiram essa oportunidade? A gente conseguiu aqui em New Brunswick, né? Em Jacksonville, para ser mais exato, na cidade, né? Mas aí, como eu não tinha experiência nenhuma com caminhão, então, a empresa me deu um treinamento antes, né? Ela deu treinamento com um canadense para me pegar o caminhão, saber também como é que funciona o loadbook, né? Que é o computador de bordo que a gente usa, né? Então, ele deu todo o treinamento e tal, fiquei uma semana lá com ele, um pouquinho mais de uma semana com ele, né? Aí, a gente só rodou aqui no Canadá, né? E aí, depois que fui pegando o caminhão e tal, pegando o jeito da coisa, né? Aí, ele deu o aval para mim, não, olha, ele está rápido para dirigir, né? Só que aí, eu fiz a ativação como time, né? Porque, como eu não tinha experiência, além daquele treinamento, eu fui dirigir como time. O time é como é que funciona? Você dirige com outro driver do lado, né? Então, enquanto ele dirige, eu durmo. Enquanto eu durmo, é, enquanto eu durmo, ele dirige, né? Faz um... Perfeito. E você ficou dessa forma por quanto tempo? Eu fiquei por seis meses. Seis meses dirigindo com outro driver só para você conhecer como que funcionava o trabalho. Isso por todo o Canadá ou só na província de New Brunswick? Nos primeiros três meses foi só o Canadá, né? E aí, depois, nos últimos três meses foi para os Estados Unidos também. Aí, eu comecei a passar a bordo, né? A fronteira e dirigi nos Estados Unidos também para saber como é que funcionavam as coisas nos Estados Unidos. Perfeito. E uma dúvida que eu tenho é quantos habitantes tem na cidade que vocês moram? Uau! Essa aí é uma pergunta que é bem pequena, né? Mas eu acho que sem nenhum. É que a gente está morando em Monton. É, tipo assim, em Riverview. Pegou a oferta de trabalho em Jacksonville, só que lá a cidade é minúscula. É até minúscula. E aí, não via oportunidades de crescimento depois, né? Então, o que a gente fez foi, vamos para Monton, ou alguma cidade ali perto, porque se precisar fazer, trabalhar de outra coisa, tem trabalho, né? Isso. Então, não ficou lá. É por isso que eu perguntei para vocês, eu achei que vocês estavam morando na cidade ainda, né? Que vocês estavam ali. Ah, tá. Perfeito. Então, como você trabalha como caminhoneiro, existiu essa possibilidade de você fazer essa mudança. Perfeito. E como que foi, como que começou a história de vocês viajarem juntos? É, essa daí foi, olha, a gente começou, né, com essa ideia, depois que ela veio aqui para a Nunes, eu estava como time, Então, não tinha como eu colocar ela no caminhão. Então, depois de seis meses, ela estava aqui, já em Monton, aqui em Riverview, naquela palavra, e como ela não tinha ainda permissão de trabalho, porque ainda não tinha essa lei do governo, né, que o cônjuge poderia trabalhar, né? Então, eu não estou ocupando tempo aqui. Uns três meses. É. Não, eu fiquei de junho a dezembro, senhor, isso, isso, então ela ficou, sem trabalhar nesse tempo, né, aqui, e aí ela já estava entrando no parafuso, imagina, eu conheci nos Estados Unidos, eu fui para a Califórnia e tal, e ela aqui, né? Então, e ela ficava, pô, né, eu também quero viajar, né? Viajando em Rio, e eu sozinha, não conhecia ninguém, foi muito difícil, muito difícil, até que, eu falei para ele, vê com a empresa, até quando você vai ficar de time, se não tem como eu ir junto? E foi assim, aí o ar que acabou, né, o meu tempo de time, né, aí ela já, já falou, então já vem para o caminhão, né? Já se escalou para o time. É, e vamos começar com outro time. Agora o meu time, agora o meu time é você, minha filha, pode? aí eu solicitei para a empresa, na empresa, dá a documentação, né, ela preenche os dados, tudo, para ela poder dirigir, para eu dirigir para ela poder me acompanhar, né, e aí, a partir daquele momento, ela começou a ir comigo junto no caminhão, né? Uhum, e como que é essa experiência? Olha, eu amei muito, né, é uma experiência assim, eu nunca imaginei conhecer tantos lugares, né, do tanto que a gente já conheceu junto. Os Estados Unidos, praticamente, a gente conhece mais que o Canadá, né? E mais que o Brasil, posso falar a verdade? É verdade, a gente conheceu mais estados lá nos Estados Unidos, do que no Brasil. Por quê? O Ailson foi contratado para fazer cross border, né, que é cruzar fronteira. Então, praticamente, não dirige o Canadá, é raro. Ele acaba de pegar a mercadoria lá na empresa, já cruza fronteira, e o resto é lá. Então, lá a gente conheceu muitos estados, muitos estados. Aqui, colado ali com o New Brunswick, está nos Estados Unidos, né? é o estado de Maine, ali, nos Estados Unidos. da empresa até cruzar a bordo, em 10 minutos. Nossa! E desde então, vocês estão viajando juntos? Sempre está juntos na estrada. A gente foi se adaptando, né? A gente nunca tinha imaginado uma vida dessa. Então, começou, a gente queria comer uma comida mais saudável, então a gente comprou panela, panela elétrica, air fryer. Então, a gente foi adaptando o caminhão, né? Para a gente ficar mais confortável. Perfeito. Eu amo. Muito bom. Você vê o pôr do sol, nascer do sol. É. Em lugares diferentes, né? Hoje eu quero ver o pôr do sol lá em Miami, por exemplo. A gente vai... Caramba! E como que funciona a escala de serviço de vocês? Vocês trabalham todo dia, todo final de semana, feriado? Como que funciona? Não, então a empresa ela dá aí para a gente trabalhar 10 dias, né? E folgar 3. Só que aí eu gosto de trabalhar 11 dias e folgar 3, porque aí eu consigo pegar um final de semana assim, e um final de semana não, né? Ficar em casa e outro final de semana trabalhando. Porque se eu tenho que trabalhar 10 dias e folgo 3, aí sempre dá quebrada, né? Então eu trabalho 11 dias e folgo 3. Sábado, domingo e segunda. Isso. Ah, perfeito. E desses dias que vocês trabalham, quantas horas por dia que acaba sendo de direção? Olha, aqui no Canadá a gente pode dirigir 13 horas, né? 13 horas dirigindo. Nos Estados Unidos, 11. Então... 13 horas dirigindo? É. Me interessa por que eu estou te falando isso. Recentemente, recentemente eu tive a brilhante ideia de fazer uma viagem de Winnipeg até Thompson. Thompson, certo? E de Thompson para Winnipeg. Eu tive que ir e voltar. Assim, são quase 800 quilômetros, né? E eu estava sozinha, né? Dirigindo sozinha. Eu falei assim, meu Deus, como que deve ser a vida de um caminhoneiro, né? Que o ganho tem que ir só dirigindo todo momento. E eu já saí de Montreal dirigindo até Moncton. Que também é uma bela de uma pegada. E eu também fiz em um dia só. Então, assim, é estrada, 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 estrada. Você tem que estar atento. Ainda bem que vocês têm um ao outro, né? Vai conversando, mostrando a paisagem, né? Para tentar não dormir. Agora, imagina um guerreiro que dirige sozinho. 13 horas? 13 horas. É, eu não gosto muito de dirigir no Canadá. Porque no Canadá eu acho que cansa mais. Exatamente. Porque, como você dirige 13 horas, você pode descansar de 8 a 10 horas, entendeu? Você tem lá. No Canadá pode de 8 a 10 horas. No Estados Unidos é obrigatório você descansar 10. Então, se dirige menos nos Estados Unidos, você descansa mais, né? Então, eu gosto de dirigir mais nos Estados Unidos do que aqui no Canadá, que cansa bastante. Perfeito. Nos Estados Unidos tem também a questão de que você tem que dirigir 5 horas, 8 horas. E depois tira 30 minutos. É. Ah, exatamente. Dessas 11 horas que dá nos Estados Unidos, ele só dá 8 horas de início. Então, você... Para você conseguir as outras 3, você tem que parar meia hora. É obrigatório. Senão, se você não para essa meia hora, você só ganha as 8 horas, entendeu? Então, e no Canadá não. No Canadá já dá as 13 horas direto. Se você quiser pegar as 13 horas, bater diretão, se você aguentar, né? Conseguir. E vai diretão. Agora, os Estados Unidos, você tem que parar 30 minutos para você ganhar as 3 horas restantes aí, para chegar às 11 horas. E tudo isso é automatizado no caminhão? Ele sabe a hora que você começa, a hora que você termina, onde você para, tudo, o GPS, tudo certinho? É, tudo lá no logbook, né? O computador de bordo, ele já tem tudo calculado lá. Inclusive, até nessa mudança de... Na bordo, por exemplo, eu estou no Canadá. A hora que eu chego na bordo, ele já coloca lá, ó, você foi identificado que mudou a zona, né? Mudou a zona de horária, né? Então, ele já sabe como ter para os Estados Unidos. Aí, ele mesmo faz os cálculos certinho. É só me apertar o OK e seguir a viagem. Nossa, porque deve ser complicado, né? Porque você começa nos Estados Unidos achando que você vai trabalhar só 11 horas, aí você entra no Canadá e você tem que completar as 13. É, tem mais ideia. Por exemplo, você chega aqui, está com 11 horas, você acabou de cruzar a bordo, você tem mais duas horas para dirigir ainda, entendeu? E vice-versa. Você tem que ir com 13 aqui. A hora que você passou para lá, você já está devendo duas, entendeu? Ah, entendi, entendi. E ali no caminhão, na cabine, onde vocês ficam, tem espaço para duas pessoas, três pessoas e aquela parte da frente que tem um espaço atrás? Como que funciona a dinâmica de vocês? Isso, isso. Ela é um semi-truck, né? Que eles falam aqui, né? Que é uma cama que é com leito, né? Então, atrás você tem a cama ali. Tem duas camas, inclusive. Só que a gente só usa uma, né? Porque a gente é casal. Mas quando tem time, então você tem uma beliche. Tem a cama de cima, a cama de baixo, né? E aí, cada um escolhe. É uma que a gente vai usar, né? Então, tem essa... O espaço é enorme. É bom. Ainda tem um espaço entre a cama e o banco, né? Do motorista passageiro. Tem espaço que fica um armário alto com micro-ondas, geladeira, frigobar. Então, ele tem um espaço muito bom. Ele é bem grande. E a altura também, né? A gente não encosta a cabeça. Ainda tem um... Ele é mais alto. Você fica de pé lá. Você não bate a cabeça em cima do pé. Você fica em pé e não bate a cabeça? Não. Não. Eu, inclusive, vou pegar alguns vídeos, se você me permitir, vou pegar alguns vídeos lá pra colocar aqui pro pessoal. Que deve ser interessante, né? Eu acredito que seja a tecnologia envolvida dos caminhões aqui. Obviamente que eu não tenho conhecimento de como que é a vida de um caminhoneiro no Brasil, né? Mas eu imagino que pela qualidade das estradas, enfim, tecnologia dos caminhões, aqui seja mais fácil. Se você é caminhoneiro no Brasil, já deixa aqui nos comentários como que é a sua jornada de trabalho, como que é o caminhão que você trabalha, pra gente até fazer uma discussão em relação a isso. E eu, inclusive, vou deixar aqui a rede social deles pra você acompanhar e conhecer o dia a dia. Eu, inclusive, assisti os destaques onde você tá falando lá do inglês necessário pra você ser caminhoneiro no Canadá. Isso eu achei, assim, excepcional. Excepcional que você vai falando com o pessoal pra preencher o logbook, né? Tudo certinho. Isso é muito interessante porque pra quem deseja ser caminhoneiro, pra ele já saber como que é a realidade, né? O quanto de inglês que ele precisa ter pra entender o que eles façam no rádio. Porque não é que você tá conversando, né? E sempre com o canadense que vai ser o inglês claro, de olhar, né? E uma coisa interessante que os dispatchers, né? Que os que mandam as cargas pra gente, eles não têm só a gente pra ficar ali, né? De babá, por exemplo. Não, eles têm pelo menos uns 50 caminhões pra ele... Ou seja, quando eles ligam pra você, eles quase nem falam tchau, entendeu? Eles passam o recado rapidão. Tipo, a senhora que você vai falar ok, entendi, já desligou. Tipo, já acabou a ligação. Já é. Vou atender o outro. Então eles falam muito rápido também pela pressão que eles têm lá, né? Tipo, cuidar de todos os caminhões, né? Pois é. Eu até recentemente eu estava em Saskatchewan e ele estava me falando que ali quando chega que era do setor de grãos, né? Quando chegam os caminhoneiros com grãos e que eles precisam esvaziar a carga, né? Eu falei assim, olha, minha filha, aqui na alta temporada isso aqui é fila e fila e fila de caminhão. Não tem como ai, vou ficar conversando com você. Não, amigo, eu abro aqui, tiro os grãos e tchau, um abraço pra você. Agora é o próximo. Então eu imagino o quão pesado seja pra toda a equipe nesses momentos, né? Quando tem filas e filas de caminhões é que precisam de descarregar, né? Sim, sim. O inglês é um... Ai, desculpa. Não pode falar. ...para muita, muita coisa. Muitos caminhoneiros mandam mensagem, né? Ah, eu não tenho inglês, como eu consigo? E a gente fala, sem inglês não tem como. É difícil, muito difícil. É quase impossível, né? Vim com sem inglês. Você tem que ter uma noçãozinha de inglês pra você, pelo menos é tirar a carta, né? Sem, sem, mas é tirar a carta. E é bem importante isso que vocês estão falando, que isso vale pra praticamente todas as áreas aqui do Canadá. Se a pessoa fala, olha, eu sou caminhoneiro e eu quero trabalhar como caminhoneiro no Canadá e eu não tenho inglês, o que que eu faço? Estude inglês. Se você já tem a experiência de trabalho e só te falta o inglês, não, amigo, a solução pro seu problema está na sua pergunta, né? Estude inglês. Às vezes a gente enxerga isso muito como um problema quando, na verdade, é a solução. É a solução. Se você se dedicar é um pouquinho de tempo assim como o Ailson fez. Estude inglês. Estude inglês. E outra, ele nem era da área. Ele nem era da área. E ele teve que fazer a carteira, aprender o vocabulário próprio ali pra ser caminhoneiro, é passar por toda a etapa da carteira. E como ele falou, ele não passou na primeira vez. Se ele tivesse desistido da primeira vez, hoje eles não estariam vivendo a vida que eles têm. Então, assim, às vezes a gente enxerga tudo com dificuldade quando, na verdade, é a solução. É só continuar persistindo e persistindo e persistindo. Então, se hoje eles vão ver o pôr do sol em Miami, meus amigos, é porque lá atrás eles se dedicaram. Então, se a gente só enxergar a realidade que a pessoa tem hoje, a gente está negligenciando toda a história que eles passaram a fim de hoje eles terem essa vida. Eu sempre falo no meu canal que o inglês talvez é, aliás, ele é mais importante do que a experiência, por exemplo. Porque eu, sem experiência, consegui um trabalho tendo inglês. então, o mais importante é o inglês do que a experiência. Mas se você tem a experiência, o que falta é só o inglês. E se você tem o inglês, você consegue aplicar para empresas que vão fazer recrutamento lá no Brasil, inclusive, né? Olha. Eu proponho, por exemplo, direto lá no Brasil recrutando, mas eles pedem pelo menos o inglês que você consiga passar na entrevista, né? E aí a experiência de caminhoneiro. Exato. Então, olha só. Se você que está nos assistindo, você já tem a experiência como caminhoneiro e você tem um desejo de trabalhar aqui no Canadá, fazendo igual o Ailson, né? Percorrendo Canadá, Estados Unidos, conhecendo todas as províncias aqui do país, estude inglês, né? Assista todos os vídeos que tem ali no canal deles, veja como que é a realidade da vida do caminhoneiro aqui no Canadá para ver se é realmente isso que você quer, se a sua expectativa em relação à vida de caminhoneiro aqui no país, ela coincide com o que você está sonhando. então, já deixo aqui a dica para você estudar inglês e seguir o canal deles para você conhecer um pouquinho mais dessa realidade. Mas, como eu disse para vocês, eu falei que no final do vídeo eu ia fazer uma proposta. Estão preparados? Vamos lá. É surpresa, eles não sabem disso. Eu estava lá em Saskatchewan e vocês sabem que eu gosto de explorar realmente lugares diferentes, experiências diferentes e eu estou em busca de coisas novas realmente para conhecer aqui no Canadá. Eu fui lá nesse grain elevator lá em Saskatchewan conhecer como que funciona a descarga dos grãos, como que funciona tudo. Fui assim, caramba, fui na fazenda, andei a cavalo, andei com aquele teco-teco. Então, assim, são coisas que se nós não formos fazer, a gente nunca vai saber como é. E a minha proposta para vocês é o seguinte, se tiver um espaço no caminhão de vocês, será que é possível eu fazer uma viagem com vocês para mostrar como que é a realidade de ser caminhoneiro no Canadá? Com certeza! Com certeza! Com certeza! A gente pede, né? Solicita na empresa. Solicita na empresa, a gente coloca o seu nome lá e aí sim. Faz a viagem junto! Faz a viagem junto! Perfeito! Se for possível, obviamente, dentro da legalidade que eu estou perguntando. Coitada, vocês nem sabiam disso. mas a chance deles negarem é que ela é menor. Então, se tiver espaço... Se tiver espaço... É uma viagem daqui, né? De mountain para Nova Scotia. De mountain para Nova Scotia. Ou de mountain para Jacksonville. É uma viagem que seja, né? Obviamente, que eu consiga realizar junto com vocês que não onere tanto o tempo de vocês e tudo mais. Mas para mostrar realmente como que é a experiência. Mostrar, assim como você falou, é vocês cozinhando, tudo mais. Viver algo novo é que eu acho que nós temos muito a aprender com a experiência de vida do outro. Sabe? Então, os sacrifícios que vocês fazem diariamente para tornar essa vida possível é isso que eu estou buscando. É tentar viver como o outro vive para eu aprender pelo menos um pouco com a realidade de vocês, com o dia a dia de vocês. Então, esse que é o meu objetivo. E se vocês toparem essa loucura... Então, Diago, depois em off a gente conversa ali para a gente ver qual que é o melhor dia e horário. O Atlântico, para mim, por mais que notoriamente seja uma das regiões mais pobres do Canadá, tem muita oportunidade. Aos meus olhos, é uma terra de muita oportunidade aqui no Canadá. E é isso que eu tento sempre mostrar. Tanto é que é uma das regiões que eu mais visitei aqui no Canadá, principalmente Newfoundland, Prince of the Island, New Brunswick, Nova Scotia, todas essas províncias, elas têm muito, muito a agregar em quem está começando a vida aqui no Canadá. Talvez seja ali que você encontre a sua oportunidade de imigração e a sua oportunidade realmente para você sair do Brasil. Então, quem sabe, né? A oportunidade é para todas as áreas, não só para caminhoneiros, né? Exato. Tem vários programas aqui de imigração bem mais rápidas do Toronto lá. Inclusive, a gente já vai aplicar para o nosso VR aqui. Olha só. Olha só. Pensa bem. Um ano. Um ano. É isso que eu falei para os meus amigos. Tem várias pessoas que são da jornada do imigrante, que é a minha plataforma onde eu acabo compartilhando informações sobre as cidades do Canadá, é que eles optaram pelo Atlântico. E todos eles, a vida deles foi muito mais fácil, foi muito menos custosa em termos de dinheiro e psicológico também, né? Porque isso é muito importante. E não pode esquecer é um fator psicológico. E eles, em pouco tempo, já estão aplicando para a residência permanente. coisa que às vezes uma pessoa em ontário vai demorar 3, 4, 5 anos para aplicar para a residência permanente. Essas pessoas estão conseguindo em um, dois anos. Então, tudo isso é importante na hora de escolher a melhor província, a melhor cidade para morar aqui no Canadá. Sim, com certeza. Perfeito. Então, muito obrigada por terem contado um pouquinho da história de vocês aqui para nós. Eu tenho certeza que ela vai ser muito, muito, muito útil para não apenas caminhoneiros, né? Que estão no Brasil ou tem caminhoneiros em Portugal, Angola, que assistem a gente, né? Não só para essas pessoas, mas também para quem estava procurando uma oportunidade. Sabe aquela voz, né? Como assim, não, muda de área. Muda de área que talvez ali esteja a sua oportunidade. Então, certamente, a sua história vai ajudar muita gente e eu já vou indicar para vocês, vou deixar o canal deles aqui na descrição do vídeo, vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. Vá lá. Se você não é caminhoneiro, não tem problema. Vá lá e agradeça pelo vídeo, agradeça pela história deles que certamente vai iluminar a jornada de muita gente. Muito obrigada por vocês terem compartilhado um pouquinho da história de vocês, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Então, eu espero que essa história realmente tenha sido uma luz que você estava precisando para, quem sabe, chegar aqui no Canadá por meio de job offer. Eu te convido, inclusive, para você assistir a nossa série de vídeos sobre oferta de trabalho aqui no Canadá. Tem várias outras famílias que contaram as suas histórias, então assista eles também que, sabe, realmente traga algum insight que você esteja buscando nessa sua jornada como imigrante aqui no Canadá. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, clique nele que você vai estar inscrito no nosso canal. Tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E não esquece do like. O like é muito importante para nós para que o YouTube compartilhe cada vez mais os nossos vídeos por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!